O que é que você tem na sua terra pra você trabalhar? O que é que você gosta de som mundial? O que é que você pode misturar com tudo isso? O que é que você pode fazer com isso? Nós temos que sentir, aprender a sentir o samba, a sentir o maracatu, a sentir a ciranda, todas essas coisas, todas, né? E não só engolir o que vem de fora o tempo todo. Nós temos que mandar, temos que botar o Brasil nesse mundo também.